O Ítalo Divulgações O Ítalo Divulga 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 Você diga, foda-se só por um momento A maior saudade de todos os tempos É verdade A maior saudade de todos os tempos Toca Zezinho, toca Zezinho, toca Zezinho Em amores é a vida que não sobra a vida Sem a liga de vocês, somos a prova viva Vai lá, começa o domino, passa na cabeça Tá com belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo homem que chamou de amor A boca que falou de amor, falar que acabou O nosso pra sempre, que era pra sempre O enverimento não rendou Apesar de tu morrer com o meu som de mim Mesmo que saia da tua vida, sei Apesar de não ralear com o que eu estou bem Mesmo que eu te diga, foda-se só por um momento A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É pra tocar na pijada, vai Ser Robertinho ao vivo Vai! O Ídalo de divulgação Bora, neguim, bora, neguim, repertório novo Robertinho, não Amigo Pereira, da S10, Fragmato Tô com o nosso repertório novo aí Eu tô no São Paulo Mas os negócios melhorando, filho Os negócios melhorando, filho Vai! O Ídalo de divulgação A bola que você jogava com o miguinho Parecia você Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem uma sentadinha gostosinha É tão bem diferente Você é diferente Até mais diferente Em todas as bocas Você é outro nível Beijei em outra cama Experiência horrível Era pra bloquear, liguei Era pra teudiar, eu amei Era pra ser assim Mas eu achei foi bem gostoso, sim Olha que era pra bloquear, liguei Era pra teudiar, eu amei Era pra ser assim Mas eu achei foi bem gostoso, sim Vai, remo, vai, vai, vai O que você me responde Aparecia você Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem uma sentadinha gostosinha Também diferente Você é diferente Até das diferentes Em todas as bocas Você é outro nível Deitei em outra cama Experiência horrível Olha que era pra bloquear, liguei Era pra teudiar, eu amei Era pra ser assim Mas eu achei foi bem gostoso, sim Era pra bloquear, liguei Era pra teudiar, eu amei Era pra ser assim Mas eu achei foi bem gostoso, sim Opa! Serro, mestre, eu tô pisando O Ítalo de Bugaçosa Foi, robertinho Foi, robertinho Foi, robertinho Foi, robertinho O Ítalo de Bugaçosa Foi, robertinho Uma roteca Largada Daquele retorno Camisa amarela Cigarro no olho E topo na mão Não olhe de campo De olho rogando Esse cidadão Pra que nunca sofreu Por amor Que atirou o primeiro retorno Onde está meu amor Tá pendurada Na boca do outro cabelo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Quebra o coração na cama Gêmea e diz que ama Depois esquece de ver Vai, robertinho Bora comigo, filho Olha, robertinho Na sala O Ítalo de Bugaçosa O Ítalo de Bugaçosa Olha, robertinho Uma boteca Largada Daquele retorno Camisa amarela Cigarro no Topo na mão Não olhe de campo De olho rogando Esse mara-falento E nunca sofreu Por amor Que atirou o primeiro retorno Onde está meu amor Tá pendurada Na boca do outro cabelo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Quebra o coração na cama Gêmea e diz que ama Depois esquece Tá pendurada Tá pendurada Na boca do outro cabelo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente vê Olha aí Os negócios melhoraram, pai Na cama Gêmea e diz que ama Depois esquece De ver Onde está meu amor Lembrei Lembrei Que então bloqueia É muita raiva Misturada com tristeza Descerando, dando porrada Na mesa Derramando o seu Vai O Ídalo Divulgações No boteco da esquina Lá da descer Vem rebringando Balançou no swing Depois de um dia De travar Já é perdida E me bateu Uma sauda E me bateu Uma sauda Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração Provedeu Nunca mais Recaí Já que agora Bebeu Não sei Ninguém linda Bateu Uma sauda E me bateu Uma sauda 9912 50 03 Olha eu aqui Recaindo Outra vez Lembrei Que to bloquear É muita raiva Misturada com tristeza Descerando, dando porrada Na mesa Derramando o seu Lembrei Que to bloquear É muita raiva Misturada com tristeza Descerando, dando porrada Na mesa Derramando o seu É uma lança É uma lança É um suíno Roda a China Pizarra Vai bebê Vai Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu É uma lança É uma lança Que agora Bebeu Não sei De guineta De bater Uma sauda E desse coração Corra 9912 50 03 Olha eu aqui Recaindo Outra vez Lembrei Que to bloquear É muita raiva Misturada com tristeza Descerando, dando porrada Na mesa Derramando o seu Lembrei Que to bloquear É muita raiva Misturada com tristeza Descerando, dando porrada Na mesa Derramando o seu Vai beber Vai beber Ouvida ou digo Gaçote O beckim Da mesa Lembrei Vai Repertando o novo Apoalizado Robertinho na pisada Vai Robertinho na pisada O ídalo de Gaçote Olha quando aquela bunda Balançando Parecendo um movimento Na hora Me vem irritando Olha imagina Tudo E tu no dentro Balançando Que loucura Essa menina Não sofre E tu no tempestura Me parece Uma doçura Então viagem É da avião Vá com o rapo Na pressão Vá com o rapo No rodão Não chega Poder Carão Vai carinha Na pressão Vai de guin Então viagem É da rião Mó precisa Mó precisa Só o rapo O rapo Malvadão Ela joga um beijo O cascadão Carinha Do malvadão Bora Chico Boy Para essa filho O beckim O que é boy Quando eu vi Aquela bunda Balançando Relacion Na minha frente Na minha hora Falecia Tanto nesse Olha imagina E todo E tudo Dentro Que loucura Ela vai Já Da assessora Morre Olha A pessoa De pescura Melvinha Melvinha Então viagem Ria da rião Mó precisa Mó pressão Mó pressão Vá pro Vá pro Malradão Ela chega Jogo Mascadão Vai contar Com a pressão Então viagem Ria da rião Mó precisa Mó pressão Vá pro Vá pro Malradão Ela joga Beijo Mascadão Pra carinha Pra pressão Pra do A rião Vai Sucesso Robertinho Tá tocando O paredão Do meu parceiro Pereira Vai Pereira Vai Pereira Primeiro CD Robertinho 2003 Robertinho Na Pissada Eu vou chamar Negócio dela De chupir Eu vou chamar De chupir Eu vou chamar Negócio dele De chupir 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 É assim, colegial Desse jeito Falou na linha De chupir De chupir Eu vou rolando É a dança do verão Móveis e mulheres Soutro Só querer dançar Nessa pisadinha Não tem hora pra acabar De chupir 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 Muito bom Muito bom Muito bom Sucesso Robertinho Pra tocar no party O Ítalo Digo da Flávia Mais um do primeiro CD, vai, 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 barraqueiro Robertinho, na mesa E não se aproxima de mim, quando ela estiver, tu vai se arrepender E ela é barraqueira E nunca liguei pra mim, nunca mandei mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de barrar Eu já sabia que a menina era assim Essa mulher me vai vergonha como eu passei E não se aproxima de mim Os meus amigos não me chamam até pra festa Minha família se apareceu de mim Meu Deus do céu, eu não sei o que que eu vá Essa mulher só quer viver o fim Não se é próximo de mim quando ela me estiver Pra se arrepender E ela é barraqueira Ela tem que ir pra mim Quando ela me estiver Ela é barraqueira